interoperabilidade, no nível de usabilidade, que o usuário nem sabe que ele tá usando outra rede. O cara vai tá ali usando a carteira de Bitcoin achando que ele tá usando a carteira de Bitcoin. Não, ele tá usando os contratos da gente na Cardano, velho. Tipo, como assim, cara? Como assim? Como assim? A integração da Cardano com Bitcoin é uma bridge, uma ponte de comunicação entre as duas redes construída pelo Bitcoin AS. A primeira layer 1 que vai ser integrada a essa bridge, que é uma bridge baseada em prova de conhecimento zero. Basicamente, você tem Bitcoin na sua carteira do Bitcoin, você pode enviar esse Bitcoin pra Cardano, né? Usar um contrato inteligente que roda na Cardano como se a Cardano fosse uma layer 2 do Bitcoin. Cara, isso é incrível, né? A forma como os caras pensaram esse negócio e de forma descentralizada ali prova de conhecimento zero, né? O Zika. Tecnicamente, eu não vi muito conteúdo sobre como é que funciona, mas você precisa travar esses Bitcoins que você vai mandar pra Cardano ou usar em algum contrato inteligente da Cardano dentro de um script, né? Pra isso funcionar lá na outra rede. O legal é que o cara não vai precisar ter ADA pra usar os contratos inteligentes da Cardano, né? Ele, com o Babel Fee, né? Ele paga usando o próprio Bitcoin dele, né? Cara, é como se a Cardano fosse uma layer 2 do Bitcoin. Essa é a síntese aí dessa bridge, né? Da forma como eles estão pensando essa interoperabilidade entre Bitcoin e Cardano. E isso destrava aí mais de um trilhão de dólares, né? Market cap do Bitcoin que pode vir como liquidez pra dentro da Cardano. Essa é uma das notícias aí muito importantes e é alinhado, né, galera? Com a forma como a Cardano pensou o roadmap, né? Com os objetivos ali com interoperabilidade. O Charles o tempo todo falando sobre isso. Vamos ver algumas telas aí, né? Já dei uma resumida legal aí pra quem não entendeu aí a importância dessa notícia, né? Vamos dar uma olhada aí na repercussão, o que a galera tá falando sobre isso que a gente sempre traz aqui pra vocês, né? Então, eles fizeram um anúncio, né, no Summit e aí durante o Summit também eles foram lá e postaram no Twitter deles, né? O Bitcoin OS. Sim, você leu certo. Cardano volta para casa com o Bitcoin na integração inovadora da port Boss Grail. Boss é Bitcoin OS, né? Que, enfim, é essa plataforma deles que faz essa interoperabilidade. Cardano, a décima primeira maior blockchain por capitalismo de mercado, a gente tá integrando o Bitcoin OS Grail Bridge, né, que é o nome aí da bridge deles, Grail Bridge, para liberar programabilidade e escalabilidade descentralizada no Bitcoin. Galera, vocês percebem a diferença de uma bridge normal pra o que o o Grail's Bridge se propõe a ser? Basicamente, uma bridge como a One Chain, você manda Bitcoin pra Cardano, né, você manda a ADA ou Bitcoin de volta pra blockchain do Bitcoin, enfim, não tem ADA ainda nessa bridge da One Chain pra mandar Bitcoin, enfim, porque o Bitcoin não tem token, né, tal. E aí, o que é que o Grail's Bridge propõe? Por exemplo, eu tenho uma carteira de Bitcoin e eu quero usar a MinSwap, quero usar o JPG Store, quero usar a Liquid, eu não preciso de uma outra carteira, minha carteira de Bitcoin eu uso o contrato inteligente que tá rodando na Cardano. Sacou a diferença de uma bridge normal e de uma bridge do Grail's Bridge, dessa ideia de interoperabilidade, suavizando pro usuário a forma como ele vai interagir com essa parada? É isso, né? Cara, e o Charles disse que isso aqui não é uma bridge, é um cérebro, ele falou, não é uma ponte, é uma cabeça. Vamos ver aqui, galera, vamos ver, tem muita coisa pra falar aí, mas eu gosto de chegar logo com a informação sem rodeios, né, pra vocês. Vamos lá. O Sheldon Hunt da Emurgo, essa parceria do Bitcoin OS que entrou pra cá não foi em Emurgo, tá? E aí, o Sheldon Hunt ele fala o seguinte, Cardano e Bitcoin estão fazendo uma ponte, a interconectividade nativa e confiável vinculará ADA e BTC, permitindo que Cardano seja a camada de contrato do Bitcoin, é aqui que mora a mudança, é aqui que mora a diferença dessa bridge em relação a qualquer outra bridge que existe. E outra, galera, essa Grails Bridge da Boss, Bitcoin OS, a Cardano é o terceiro projeto a ser integrado a ela, tiveram outros dois projetos mais simples, muito menores do que Cardano, né, a Cardano ele vem como o principal, e o Bitcoin é o TechZone, a Cardano é o TechZone, né galera, então ali é a síntese da bela integração das coisas, né. Este painel do Cardano Summit, aqui é o Júpiter falando, tá, esse painel do Cardano Summit é ultra otimista, falando sobre as sinergias entre Bitcoin e Cardano, é como uma parceria mutuamente benéfica para escalar cadeias do TechZone, enquanto constrói ponte entre si, otimista em relação ao BTC OS, Bitcoin OS, e a todos os envolvidos nesse empreendimento, é a comunidade aí, ó, resposta aqui do Decipher, de o TechZone Alias Lives On, né, a aliança o TechZone está viva, né, caraca, velho, né, a gente sempre imaginou, né, acho que é o grande sonho aí, do, quando a gente, você fala assim, interoperabilidade, é isso, né, você tá em uma rede, você não tem que ter outra carteira, você não tem que, sabe, você tá em uma rede, você usar outra rede, né, sem ter que mudar de carteira ali, por dentro mesmo da parada, enfim, né, vamos ver tecnicamente aí como é que vai ser, se vai ser seguro mesmo, mas a perspectiva é muito positiva aí, de todas as formas, tá, galera, Eden Iago, é o, o CEO, né, tem um vídeo aqui de 3 minutos e 47, que ele fala sobre isso, né, que o Bitcoin, ele, ele tá em uma ilha e não se comunica com as altcoins, né, o Bitcoin não tem contrato inteligente, ele não tem essa natureza, então, você precisa que o Bitcoin, ele se ligue às altcoins, pra que o mercado cresça, pra você trazer pro Bitcoin capacidades que não existem na rede, cara, essa coisa de você usar a Cardano como uma layer 2 do Bitcoin, é tipo assim, explosão, cara, porque o cara não tem que usar outra carteira, o cara usa a mesma que ele já tem, a mesma que ele já usa, velho, pra usabilidade, a verdadeira interoperabilidade é essa, que vem acompanhada de uma boa usabilidade pro usuário, né, vamos lá, é disso que a gente tá falando, não é uma bridge como outra que já existe, é como se você estivesse usando uma rede por dentro de outra rede, E se eu dissesse que cada cadeia de altcoins é apenas uma camada de Bitcoin que levou vários anos pra ser criada? Essa é a ideia, galera, né, tem aqui um artigo, Cardano volta para o Bitcoin na inovadora integração da Boswell Bridge, é um artigo deles, né, quem que tá nessa ponte, né, tem o Sovereign, um protocolo do DeFi que roda nas leias lá do Bitcoin e tal, tem o Merlin Chain, tem a B2B Network, e agora vem Cardano, não é Ethereum, não é Solana, não é Polygon, é Cardano, galera, tá, é Cardano que tá sendo feita aí essa, essa ponte, eu acho que pelo fato de Cardano ser o TechZone, facilita isso, entendeu, porque meio que você tá trabalhando ali com tecnologias semelhantes, né, Cardano despontando na frente aí de outras redes do top 10 com essa parceria há pouco tempo inimaginável, né, o Charles falando, lembre-se de que Bitcoin e OS não é uma ponte, é um cérebro, e esse cérebro vai deixar o Bitcoin fluir para o mundo cripto, e eles finalmente vão poder abandonar suas vidas chatas e aproveitar DeFi, GameFi e a magia dos smart contacts, primeira parada, Cardano, né, é a terceira ou quarta parada, né, que as empresas que a gente vê aqui já tá na rede, mas enfim, primeiro grande projeto, grande, primeira layer 1, primeira parada, Cardano, aí o Charles tem razão mesmo, caraca, mano, que legal, velho, que legal, que legal, que legal, espero que venha logo, não sei quando que vai tá pronto essa bridge aí, imagina aí a galera com suas carteiras de Bitcoin usando os contratos inteligentes na Cardano, eu tô sendo repetitivo aqui, né, tô otimista aí, o Charles comenta mais, Edan entendeu, Edan é esse senhor aí do Bitcoin OS, né, com as taxas, com as Babel fees, né, as taxas Babel, você pode pagar em Bitcoin, tanto Cardano quanto Bitcoin ganham, essa foi a visão que assinei em 2010, mudando o mundo com moedas descentralizadas, né, a tradução ficou meio foda aqui, mas é isso, ó, comunidade Cardano está aí em polvorosa, né, com esse anúncio, galera, o Cointelegraph publicou, repercutiu, há 20 horas atrás, né, Cardano desbloqueia 1.3 trilhões de dólares em liquidez de Bitcoin, com a integração da ponte Bitcoin OS, Cardano utiliza o Bitcoin OS para entregar liquidez do Bitcoin, que é o que se chama DeFi, usando criptografia de conhecimento zero, para funcionalidades seguras entre cadeias, Cardano deve ganhar acesso a 1.3 trilhão em liquidez de Bitcoin, para o seu ecossistema de finanças descentralizadas, por meio de uma nova integração, uma plataforma de contrato inteligente do Bitcoin, eita nóis, vou deixar o link para vocês verem aí, tanto do Boss, né, Criptonews repercutiu aqui também, rede Cardano se junta com o sistema do Bitcoin, o que isso significa, né, então está traduzindo ali para a galera, e fala que isso não alterou o preço, galera, esse tipo de notícia, ele vai repercutir com o tempo, porque a Cardano não é uma rede pompada por VCs, tá, então o que é que faz o preço da Cardano se mover? Vai ser usuários usando o Bitcoin OS, usando a brinde do Grail, usando contratos inteligentes da Cardano, usando sua carteira de Bitcoin, é isso que vai fazer o preço se mover, repercutiu mais ainda, galera, na Financial Index, Cardano está definido para desbloquear mais de 1.3 trilhão em liquidez do Bitcoin, por meio de sua integração, com o Bitcoin S, permitindo que usuários adacessem Bitcoin com segurança, sem intermediários. Aí tem aqui o Dave comentando, métricas como DAUs, TPS, DVL, e preços geralmente dominam a discussão sobre blockchains, pois são fortemente promovidos por VCs, né, Ventu e Capitals, em um esforço para mostrar valor, mas elas realmente não abordam o assunto. Bitcoin teve sucesso a focar na descentralização, adoção popular, e utilidade no mundo real, não em números chamativos. Outras cadeias tiveram a chance de priorizar integração e comunidade, mas escolheram métricas, em vez de missão. O valor real está no impacto fundamental da tecnologia. Cardano entendeu isso completamente, e em breve o Bitcoin pode alavancar as capacidades de contrato inteligente da Cardano, executando os contratos na rede principal do Bitcoin, né. Você está ali na sua carteira Bitcoin usando o contrato inteligente da Cardano que roda na Cardano. Cardano está pronta para se tornar a plataforma de contrato inteligente para a maior base de ativos globalmente. Outro exemplo de como fazer as coisas da maneira certa. Estou muito animado em receber a comunidade Bitcoin do ecossistema da comunidade Cardano. Já passou da hora de trabalharmos juntos e estou realmente orgulhoso do que temos a oferecer. É isso. Galera do céu! Muita grana para o adivinha aí para dentro do ecossistema da Cardano. O Chaz postando aí os GIFs e tudo mais. Olha lá a imagem, né. Cardano recebendo o Bitcoin. Na verdade, galera, é isso, né. E ter a propriedade aí são os dois lados, né. O Bitcoin entrando na Cardano, né. E os contratos inteligentes da Cardano entrando no Bitcoin. Que é essa que é a ideia, né. Você está ali usando Bitcoin em uma carteira de Bitcoin mas você está usando os contratos inteligentes que estão dentro da Cardano. Muito bom, né, galera. Muito bom. O Chaz já está dizendo aqui, ó. Sunday Swap. Eu ouvi dizer que o Bitcoin está procurando um DEX para todos os ativos que agora podem ser emitidos por meio do Bitcoin OS. Chaz não é bobo, né. O Chaz é investidor da Sunday. Vocês sabem, assim como muitos de nós, né. Somos holders da Sunday. Então, imagine aí, galera. Você por meio de uma carteira do Bitcoin com os Bitcoin lá dentro sem ADA, sem nada. Você usar uma DEX com uma MinSwap, por exemplo. Com uma Sunday Swap, enfim. Então, é isso, galera. Esse é o anúncio aí que foi feito no Cardano Summit dia 24 de outubro da Bridge do Bitcoin OS, né. O Grails para interoperabilidade no nível de usabilidade que o usuário nem sabe que ele está usando outra rede. O cara vai estar ali usando a carteira de Bitcoin achando que ele está usando a carteira de Bitcoin. Não, ele está usando os contratos inteligentes na Cardano, velho. Tipo, como assim, cara? Como assim? Isso é importante aí, galera. porque os contratos inteligentes eles continuam rodando na Cardano, né. E aí, via Bridge você usa esses contratos que estão na Cardano sem você ter que ter uma ADA na carteira, né. Na hora ali do... Você paga... A taxa vai ser paga ali por você em Bitcoin, né. Mas aquilo vai ser transformado em ADA para pagar a taxa da rede que vai vitaminar o nosso stake, né. Que a todas as taxas da Cardano, né. 80% vai... Volta para o stake como um cashback e 20% vai para o tesouro da blockchain, né. É isso. Está aí a notícia.